Com as chuvas, a bactéria se mistura à água de rios, lama, lagoas e em locais com formação de enchentes. As inundações propiciam a disseminação e a permanência da bactéria no ambiente, facilitando a contaminação. De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria de Estado da Saúde, a infecção humana ocorre devido à exposição direta ou indireta à urina de animais infectados pela Lepstopira e pode ser adquirida em áreas urbanas ou rurais. A Lepthospirose é uma doença causada por uma bactéria do gênero Lepthospira e que está presente na urina, especialmente na urina de ratos e também de outros animais. Tendo em vista esses momentos chuvosos, a água favorece a diluição dessa bactéria nesses ambientes e, consequentemente, aumenta o risco de transmissão para o homem. Segundo a CESA, somente este ano, o Paraná registrou 260 casos confirmados e 20 óbitos em decorrência da doença. Por isso, o alerta para os cuidados. Os principais cuidados é evitar esse contato em regiões alagadiças sem as devidas precauções. Então, utilizar botas de borracha, luvas, durante o manuseio desses ambientes. Então, após as inundações, recomenda-se, para realizar a limpeza desses locais, a utilização de água sanitária em uma diluição de 400 ml de água sanitária para 20 litros de água, ou seja, um balde de água. Importante prestar atenção aos sintomas da doença. Os sintomas mais comuns, como febre, dores articulares, dores de cabeça, podendo ter diarreia, vômito. Mas um sintoma que chama bastante atenção na leptospirose é a dor nas panturrilhas. E, uma vez apresentando esses sintomas, nós recomendamos que procure imediatamente o serviço de saúde, porque leptospirose, no início, ela é um agravo que se manifesta de uma forma mais leve. No entanto, ele pode se complicar e levar até a insuficiência renal e hepática, em função da doença, com internações e, consequentemente, podendo até a levar ao óbito.